Oi, eu sou Arano Mundano e para você que é fã da Disney vai gostar dessa notícia, a Disney está planejando construir comunidades para os fãs, os fãs vai ter experiência, a mesma experiência que eu tenho nos parques da Disney, a experiência que eu falo é, experiência mesmo e tranquilidade, nostalgia e bem recebido porque chegando nos parques de diversões de saúde, bem recebido pelos funcionários a se dividir a mesma experiência nas comunidades, as comunidades assim, como são comunidades resistenciais, os fãs podem morar lá, é isso mesmo, você praticamente vai morar na Disney, na Disney no parque de diversões na comunidade da Disney, lógico que vai ser temática e com os parques dela vai ter a mesma experiência, a primeira comunidade vai ficar no Vale da Cajuí, é mais ou menos se eu vou estar aqui na descrição, é Vale da Cajuí, na Califórnia, onde que o Walt Disney foi residido, o Walt Disney foi residido naquela região, essa comunidade vai ter mil e novecentas casas, imagina você que é fã se eu morar nessa comunidade, lógico que depois dessa comunidade se eu trouxe tudo deles for fazer sucesso mesmo, lógico que vai espalhar pelo mundo agora, pelo menos eu acho que vai ser assim, porque a intenção da empresa que faz muito sucesso é espalhar pelo mundo afora, tá certo que por enquanto não tem nem parque temático da Disney aqui no próximo mas sonhar faz bem, vai ser assim que vai funcionar na comunidade, vai ser igual cidade normal, cidade que você mora, cidade que eu moro, os turistas entra e sai da cidade toda hora, vai ser assim, os visitantes vai entrar e sair toda hora, aí vai ter um lugar reservado para os moradores de mais de 55 anos e a cidade é a mesma, vai ter a mesma experiência que morar numa cidade pequena, além de ter a mesma experiência que os parques da Disney que eu falei nesse vídeo o projeto não é inédito, se você está confunda, de correr, de saber como que faz se esse projeto só tem uma comunidade é uma comunidade perto do Walt Disney World, na Florida que chama a cena do preço é uma comunidade é uma comunidade tá certo que a comunidade existe muito tempo mais é como eu falei esse torcedor não é inédito e como não é inédito e como não é inédito será que vai expandir para outros países e com o que eu falei será uma porra tinha um porto rolando aqui na internet que o Robiari ia vir a Disney eu acho que esse porto não foi real adiante calma eu sei que vocês estão exosso para saber pelo menos eu estou exosso para saber quanto que vai começar a construção da comunidade não 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 tá definido ainda mas vamos esperar se uma construção de uma comunidade que é praticamente uma cidade inteira não tem uma data definida ainda então imagina uma comunidade aqui no preço vai demorar mais ainda não então é só esperar enquanto isso curte as todos os os da Disney e ai você se um dia se amanhã ou depois a Disney construir uma comunidade aqui no preço você vai querer morar lá eu vou querer morar lá mas tem uma coisa dinheiro precisa de dinheiro para a cultura imóvel né é eu acho que não vai sair muito barato vai sair um preço muito salgado porque a Disney a Disney é uma empresa rica americana então eu acho que não vai sair salgado porque agora a plataforma de streaming da Disney está parado o que você acha fazer caro parado comentaria no YouTube até o próximo program isso é a VI